Pegue na justiça um processo contra o ex-prefeito e agora candidato ao governo do estado, Laésio Bonfi. Trata-se de uma investigação de um desvio milionário de recursos públicos envolvendo a compra de combustíveis para a prefeitura. Que teus detalhes é, Gisael, Marques. Gisael, em que pé está essa situação, essa investigação? Agora já virou, por exemplo, uma ação penal, Gisael? Muito bem, Adalberto. Vamos lá, então. Estou aqui com os documentos na mão. Na verdade, o processo são 11 mil páginas, mais de 11 mil páginas. Zé, eu tive acesso ao processo, apesar de correr em segredo de justiça, eu vou já falar a respeito disso, tá? A pequena São Pedro dos Crentes é uma cidade do sul do Maranhão, Adalberto, com menos de 5 mil habitantes. Viu, Adalberto? E, na verdade, é palco de uma investigação de um desvio milionário de recursos públicos envolvendo a compra de combustíveis para a prefeitura. O ex-prefeito, o Laésio Bonfim e outras três pessoas foram denunciadas por associação criminosa. Eu vou ler aqui o nome das pessoas. É Laésio Rodrigues do Bonfim, Elisane Costa e Silva, Taísa Costa Silva Rodrigues, João Batista dos Santos Coutinho. Tem mais um outro nome aqui que eu vou falar já já, que é da CPL, da Comissão de Licitação. Então, o que que eles foram denunciados? Por associação criminosa, fraude em licitação e, no caso do Laésio, que cabe somente a ele, armazenamento ilegal de combustível. É um processo de 11 mil páginas que hoje corre em segredo de justiça na quarta vara de Balsas. E aí, Isael, se corre em segredo de justiça, o que é que tu faz com isso? Na mão, mostrando na televisão. Porque no exercício do jornalismo, protegido pela lei, pela Constituição, eu não sou obrigado a pegar um documento que chegou na minha mão e, pelo interesse público, eu guardar ele e eu armazenar não. Então, chegou na minha mão, sigilo de fonte garantido pela legislação brasileira. E eu vou aqui falar a respeito dessa investigação do Departamento de Combate à Corrupção, da Secretaria de Segurança do Maranhão, que descobriu que a licitação para fornecimento de combustíveis entre 2018 e 2019, importante datar, para que não se diga que é perseguição com o candidato, só porque é candidato agora. 2018 e 2019, licitação, segundo as investigações, foi fraudada para beneficiar duas empresas que tinham estreita ligação com o prefeito Laésio Bonfim, Alto Posto Fortaleza e Andrade Coutinho, dizendo que, inclusive, nos autos aqui, na investigação, há o apontamento de que seria, inclusive, o prefeito o dono dos postos. E não outros, seria mais ou menos isso. Os postos estavam fechados antes da licitação e foram reab... Olha, não tinha nem funcionado, não tinha nem movimentação, nadinha. E foram abertos somente para fornecer combustível diretamente para um reservatório da prefeitura de maneira irregular, que nem podia guardar o combustível. Inclusive, tem o seguinte, presta atenção, tem caso de compra de combustível a mais do que suportaria o reservatório. É como se você tivesse uma caixa d'água de mil litros em casa e tivesse uma nota de compra de um caminhão-pipa para abastecer uma caixa de mil litros. Uma perícia mostrou, presta atenção, que não havia reservatório na prefeitura com capacidade para receber todo o volume de gasolina e diesel supostamente comprado. Mesmo assim, as compras resultaram em transações milionárias. E mais, quer saber? Depósito de mais de 500 mil reais, mais de meio milhão, diretamente na conta do prefeito Laésio. É batom na cueca. A conta no Bradesco recebeu mais de meio milhão de reais do posto na conta do prefeito, diretamente. Está aqui, ó. Está nos altos, sabe?